Ah, legal. Agora é o mequinhato. Tchau. Quando tá naqueles dias a coisa fica... louco! Tem um paraquê aqui no palco que tá fora desse lugar. É boxer hoje? A preta? Eba! Olhi, que coxas lindas. Meu Deus. Coxa branca, Bruno. Bruno Raponi tentando colocar uma leg. O príncipe nunca conhece. Eu não gostei de ver. Sabia que era tu. Ali, ali. Não dá pra enxergar. Mas agora ele... Agora dividiu o Reginaldo. Agora dividiu o Reginaldo, né, Bruno? Não, ele tá aqui. Tá sim. Tá com... Tem um espacinho com o outro. Minha língua tá... Não sei. Oi, Julia. Oi. Nicole faz aquele olhar... Espera aí. Pra mim? Espera aí que também é o que eu vou lançar. Vou lançar. Ah! Eu vou lançar os dois lados da banana. Cara, quem enxiu? Ah! Vamos comer. Ai! Tem pão, tem iogurte. Batava. De maçã, banana e cereais. Ultra saudável. Pão. Tamanhão do pão. Maior do que a minha perna. Pão de queijo. Hum! Que delícia. Tô louca pra comer. Olha aqui. Hum! Bem fofinho. Aqui, vamos ver o que tem aqui, né? Olha, bote. Não tem nada. Aqui tem um açúcar. Hum! Açúcar ou etalco isso aqui? Vamos ver. Vamos dar uma cheira. Hum! É um talquinho, bundinha de nené. Agora sim. Não tem nada. Sabe a... A gente pode comprar um macarolinho. A gente pode comprar um macarolinho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Fala. Não, não tem nada quebrado. Não tem nada quebrado. Bota essa bunda daí, nené. É da água, nené. Dá água, nené. Todo mundo ralando pra conseguir fazer. E o Bruno aí, né? E o Bruno não é assim que se usa uma leg. Isso daí não é fusão. Isso é uma leg. Pessoal, vou dar um minuto pra vocês aí no palco. Tá bom? Obrigado, nené. Todo mundo é nené, né? Mas eu não sei o que falar. Só vai. Canta! Ah, que flores bonitas. E toda aquela leveza e malemolência da coisa. Isso, Nicole. Eu não vou atrás. Vai! Eu vou pelo mesmo. Ai, que flores lindas. Gente, vocês não querem construir isso aí. Senão vocês vão ficar mais perdidos em colagem em boca da velha. Ai, que molho. Mas claro, imagina uma bolacha maria na boca de uma velha. A bolacha maria fica amolecida e ela impõe. Não, ela não precisa. Pra amolecer, ela passa amolacha de um lado pro outro. Várias vezes. Ou botando leite. Quando não tem dente, né? Mas não. Bota no leite, professor. Bota no leite. E se tem chapa, as vezes a chapa não tá bem presa e aí fica... Parece que é a reflexão do cocô no milho. Ai, que nojo. Sempre tem um cocô no milho. Sempre. É um milho no cocô. Tá, vamos lá. Estou quieto. Senão a Sarah vai ter... Ah, para! O teu estômago é ali, então, porque digere grãos de milho. Mas se a gente te enxerga... Não, mas não tem aquela friquinha que dizem que sai. É que sai no meio do cocô. Não, não. É o que isso parece. Tu acha que o cocô pra ver? Não, mas a gente não morde cada... Cada grão. Mas é o suficiente pra pra te molhar isso. Não, o grão não. Come milho pra tu ver. Tem espírito... Não, não. Come milho. Você tem um filho de pinafre... Não, meu. Nunca saiu um milho. Ufa. Vamo o cara pra te amar. Ai meu Deus. Ai que meu Deus. Não ia controlar. Ai minha sovinha de pinafre. Ai minha sovinha de pinastre. Ai meu Deus. Que ponto. Sei o meu xixi também. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. A minha sovinha de pinafre. Sai a cara. Ai minha mãe. Eu tava toda a sua! Ai, que pacote! Minabra! 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 E ela tinha diarreia! A gente ficou com a parada! Eu vomitei pela puta! Ah, Carminha, tu falando de tcha-tcha, minha linda Carminha! Porra! 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 Tá, esqueçam a Carminha! Tá, esqueçam a Carminha! Ótimo!